A Furada, o povo e o mar é o nome da nova exposição presente no Centro Interpretativo do Património da Furada. Américo Gonçalves, artista de Coimbra, começou a pintar em 1997 e o hobby foi ficando mais sério. Hoje a Aguarela é sua atividade principal e em 2015 foi convidado pelo arquiteto Francisco Saraiva a homenagear a freguesia gaiense através das suas obras. Não tenho ligação à Furada, sinto que foi de alguma forma um atrevimento, uma ousadia minha aceitar o convite e propor-me homenagear a Furada e as suas gentes, mas era um desafio que eu não pude de forma nenhuma recusar e ao qual me entreguei com todo o prazer. Nas pinturas podem ver-se várias perspetivas da vida na Furada. Não só a zona ribeirinha com as embarcações e vários momentos de luz que me tocam e aos quais não posso ficar indiferente, mas também a população, a figura da mulher que tem uma presença determinante na Furada e na comunidade, e depois a faina também propriamente dita e a vida ligada ao mar, fundamentalmente sublinhando a presença da figura do pescador e da sua atividade diária na faina. Para os visitantes, o primeiro impacto foi positivo. Ele expressa muito bem a vivência, o sentir, o pulsar das gentes e de todo o bolício aqui da zona. Tem muita ligação à pesca e ao mar e aos homens e às embarcações. Ele próprio muitas das vezes pescava ou na figueira ou noutros lados, portanto eu já tenho essa informação. Gostei. Retrata perfeitamente a zona onde estamos neste momento, a Furada, e principalmente os rostos humanos, o esforço da faina. Gostei muito. Acho que está muito bonito. A exposição da Aguarela à Furada, o Povo e o Mar, estará presente no Centro Interpretativo do Património da Furada, até dia 9 de novembro. O autor deixa-lhe o convite. O meu atrevimento, como dizia, é estar aqui uma homenagem à Furada e às suas gentes. Quem quiser ter a amabilidade de visitar este espaço, não só a exposição, mas também o Centro Interpretativo, que evoca de forma notável essa memória do povo da Furada ligado ao mar. E, portanto, é esse o convite que vos faço. Espero que gostem e sejam bem-vindos.